Presta atenção nesse caso que eu vou te mostrar agora, porque tem um cruzamento que tem gerado grande preocupação lá no bairro Poço Rico, isso em Juiz de Fora, viu? As câmeras de segurança de uma casa, eu vou mostrar as câmeras, como é que funciona esse trabalho. Tem vários acidentes, vários, é com frequência esse tipo. Olha só, esse acidente aí é nesse cruzamento, esse acidente que você viu comigo, a moto e o ônibus. Agora, esse aí, Luiz Mar, também no mesmo local. E esse, Luiz Mar, é no mesmo local, o cruzamento no Poço Rico, que tem gerado preocupação. Esse eu não consigo entender, o cara viu o carro, ainda consegue acelerar. Mas, olha só, os moradores estão reclamando, porque é com frequência esse tipo de acidente neste local. Acompanha comigo a matéria. O último acidente registrado mostra um motociclista não parando no cruzamento e sendo atropelado por um ônibus. O estado de saúde dele é grave. Em fevereiro, o condutor de um carro branco seguiu direto pela rua e capotou ao bater em outro veículo que seguia na via preferencial. Neste outro acidente, o motorista que seguia na via preferencial diminui com receio do cruzamento. Mas o outro motorista não para e bate. Em outro registro, o motorista não para no cruzamento e, por pouco, a batida não acontece. O fato se repetiu outras vezes. Os acidentes acontecem também durante o dia. Um caminhão seguia pela via preferencial quando a motorista que estava no outro sentido não para. Os acidentes acontecem exatamente nessa esquina e não é por falta de sinalização. Há uma placa informando que é para parar quando chegar aqui neste cruzamento. Há também no chão, de forma nítida, o escrito pare para que os motoristas que trafegarem na região também consigam ser alertados. Nós vamos conversar com o Júlio, que é um morador aqui do bairro. Júlio, com constância, acontecem acidentes. É, pelo menos uma vez por semana, no mínimo, assim. Uma batidinha ou um batidão igual esse agora, né, que o menino vai estar passando um momento ruim. Mas a verdade é que era para trocar o lado, velho. Se trocar essa mão para cá, acaba o acidente. E não é por falta de sinalização. Não, sinalização tem para todo lado. O pai do Luciano mora em uma casa na esquina do cruzamento, de onde foram registradas as imagens. Eles colocaram o espelho côncavo em direção à rua na tentativa de ajudar os motoristas que passam pelo local. Bom, essa esquina aqui é uma esquina que, aparentemente, quem vem daquela rua de lá, da Doutor Vilaça, acha que a rua não é movimentada. E ela tem um grande movimento que procede da Avenida Brasil. Então, a gente já presenciou mortes, a gente já presenciou amputação de pé, batida de moto, moto com ônibus, carro capotando, não foram dois, foram mais de dezenas de acidentes. A gente tem centenas de imagens gravadas. Para o senhor Tarcísio, acordar com o barulho dos acidentes tem gerado transtornos, inclusive para a saúde. Nesta casa aqui, tem uns 10 anos, uns 10 anos, e aqui minha mulher adoeceu de tanto susto, de tanto acidente, parece que o mundo está acabando na hora que bate. Os moradores esperam soluções para o problema. Fica sempre essa preocupação constante com o que pode ser feito, né? Porque o movimento só aumenta. Então, isso é que dá essa dificuldade para a gente. As pessoas vêm, têm uma falsa sensação de que a rua é tranquila. Nós estamos numa esquina aqui, onde há um cruzamento. Então, nesse cruzamento, o que primeiramente a pessoa tem que ter em mente? Parar. Porque se está tão bem sinalizado como a gente vê, eu acho que há condição de a gente estar parando com o carro, verificando se vem outro carro, se não vem. E há condição também de se fazer novas mudanças. Nós enviamos a situação e demanda dos moradores para a Prefeitura de Juiz de Fora, que respondeu que não há o que fazer neste caso, já que a via está sinalizada. Vou pedir para você colocar mais uma vez para a gente aqui na tela do alerta aqui, esses acidentes. Presta atenção comigo aí, mais uma vez. Essa moto com o ônibus, um acidente grave que é registrado no mesmo cruzamento, onde também acontece este acidente. E vai acontecer esse acidente. E vai ter outro acidente. Outro acidente. A informação é que não há o que ser feito para resolver esta situação. É uma via, como um dos moradores relatou ali nessa reportagem que você acompanhou comigo, do Elias Arruda, que é constante. Às vezes acontece um acidente, às vezes é só aquela ameaça de acidente, às vezes é uma derrapada mais forte. Você vê que o caminhão conseguiu desviar, acabou dando uma resvalada, como diz o outro. Mas é um local onde há muito fluxo de veículos. Tanto para quem vem no sentido ali do Osório de Almeida, vai cair para fazer o retorno, no sentido ali, cemitério municipal. Também na Avenida Brasil tem um escoamento que você acaba caindo na região do Poço Rico. Inevitavelmente, é você conseguir ali fazer esta conversão sem bater. Uma das sugestões que alguns moradores falam ali, talvez inverter a mão da rua. Será que é possível fazer a inversão dessa rua, movimentar um pouco o tráfego? Infelizmente, pelo menos por agora, a informação é que há sinalização, já está sinalizado. Não há o que ser feito nesses acidentes que você está acompanhando comigo aí na tela do alerta. Agora, conscientização, educação no trânsito, o pessoal segurar um pouquinho mais o pé. O que nós vamos precisar para acabar de vez com os acidentes? Olha, esse aí, eu vou te falar uma coisa, tá? Esse aí é o seguinte, parece que a pessoa ficou tão nervosa no trânsito, acabou acelerando e batendo aí, mais uma vez. A gente vai continuar acompanhando esse caso. E se tiver outros acidentes no mesmo trecho, a gente mostra para você até que então seja resolvida a situação. E o pessoal lá do Poço Rico possa dormir sem um barulho de freada e de batida que tem sido constante ali na região. Tchau. Tchau.